Vai começar o futebol, pois é, com muita garra e emoção São 11 de cá, 11 de lá, e o bate-bola do meu coração É a bola, é a bola, é a bola, é a bola, e o gol Uma jogada emocionante, o nosso time venceu por 1 a 0 e a torcida vibrou Vai começar o futebol, pois é, com muita garra e emoção São 11 de cá, 11 de lá, e o bate-bola do meu coração É a bola, é a bola, é a bola, é a bola, e o gol Uma jogada emocionante, o nosso time venceu por 1 a 0 e a torcida vibrou Domingo tem o jogo da volta entre Naviraíense e Novo Operário E vamos para a concentração do Naviraí, mais uma vez falar com o Paulo Rezende Bom dia Paulo, tudo bem por aí? Bom dia, tudo bem? Eu estou trabalhando, já tenho um momento de compromisso aí para o Novo Operário Semana, né Paulo? Novo Operário, Portuguesa, Novo Operário, semana de... só final para vocês? Isso tudo, Thiago, é um jogo dificílimo Jogo que exige a concentração da gente, dos atletas Nós precisamos focar muito nessas partidas aí, que são todas decisivas Não pode ter erro É uma partida que significa uma classificação para o Santino, que vale muito Ô Paulo, esquece que o Naviraíense está na 4ª Divisão do Campeonato Brasileiro e a Portuguesa na Série A Isso à parte, o jogo de quarta-feira foi um tropeço pelo que o Naviraíense jogou e buscou a vitória? Olha, nós jogamos o futebol de igual para igual com a Portuguesa De momento nenhum nós tentamos em jogar para não perder de um ou de dois Nós jogamos o normal do futebol, jogamos para a frente, em cima da nossa casa Nós respeitamos a qualidade da equipe da Portuguesa Nós conseguimos fazer uma partida equilibrada do começo ao fim Então, acho que nós merecemos o resultado até melhor Paulo, o que me preocupou muito, né, a gente analisando o jogo Não sei se por orientação sua A marcação, quando a Portuguesa tinha a bola Era como se a orientação sua fosse para que todos os volantes atacassem o homem que estava com a bola Até porque no domingo você tomou o gol do Dubinha de longa distância E outra situação foi a lateral direita que você conseguiu corrigir no intervalo da marcação No primeiro tempo o Ivo desceu muito nas costas do Robinho Como é que foi esse acerto e se foi realmente feita essa orientação para você Dos seus volantes atacarem, principalmente o homem que vem de trás com a bola? A gente trabalha nessa linha, esses volantes encostando mais nos meios Eu tinha dito a gente que nos vamos continuar operando Nós temos muita liberdade aos meios operados Essa segunda bola caía nos meios Consequentemente nós estávamos longe E aí o meu operado jogava dentro do nosso campo E com a Portuguesa foi que nós queríamos encostar um pouco mais Eles abriram no começo do jogo um 4-3-3 com três atacantes E jogou um rapaz muito rápido nas costas do Robinho Tinha que ter uma cobertura com o Sorbaras do lado direito Sorbaras nos ajudou muito a cobertura, mas o Ciel E aí nós conseguimos conter isso aí Diminuir os espaços dos meios e também quando tiver com a bola também Que são volantes que tem qualidade de sair de trás para jogar Não são só volantes que só marcam Eles tem qualidade de cair com a bola também Então a gente precisa diminuir esse espaço, esses meios Para que a gente possa não ter que concorrer a isso Então a gente vai jogar o meio campo Ô Paulo, se o time jogar o que jogou principalmente na quarta-feira Deve passar pelo operário até com tranquilidade Mas tem o fato do desgaste Jogou com o campo pesado aqui no domingo Campo pesado na quarta-feira Pouco treinou até porque está chovendo no estado inteiro Como é que se administrou essa semana, Paulo? Difícil, foi um incidente Foram dois jogos, principalmente no Morenão Aí nós jogamos no segundo tempo tanto de bateado E nós já viemos nessa maratona Ficar jogando no campo pesado E ontem, no jogo de quarta também Nós tivemos um trabalho difícil aqui O campo estava um pouquinho liso E a perna pesada dos atletas Se superaram, trabalharam muito bem E agora dei descanso para eles aí Ontem praticamente não fizeram nada Hoje também o dia inteiro Com a folga o dia inteiro para eles Para que eles possam se esperar Voltamos para trabalhar só no sábado de manhã Um posicionamento tarde Já está aí direto para o jogo A questão do Adriano Churva, Paulo Como é que está? Vai para o jogo ou ainda há dúvida? O Adriano Churva ainda voltou a treinar ontem Deu um trote em volta do campo Não sentiu nada Esperamos que ele reúna condições Para atuar, é um atleta que tem qualidade É um atleta que nós sabemos Que a qualidade dele de fundo de campo é muito boa Jogador de músculo fundo, cruza muito bem Então eu acho que a gente tem que Tem que procurar esse atleta Mas se não houver a restauração O Joel esteve muito bem Teve um jogo muito bom praticamente também E nós podemos contar com o Joel Então esperar que o Churva retorne Para que a gente possa contar com a nossa força máxima Paulinho, a gente sabe que você treina exativamente a bola parada E o jogo aqui domingo Você conseguiu manter a vantagem na bola parada Até porque não tivemos condição de ter futebol Principalmente na segunda etapa A bola parada pode decidir essa vaga no domingo? Muito, Tiago, muito Bola parada a gente trabalha exativamente A gente passa muito período trabalhando A maior parte do tempo a bola parada E hoje nós temos uma bola parada Que os atletas não atacam a bola Os jogadores são parados para isso E esses atletas vão atacando a bola E vêm conseguindo fazer os gols de cabeça Eu sei que o jogo é totalmente diferente Da Copa do Brasil É um jogo É um estilo diferente Equipe diferente Equipe não operada Equipe técnica Tem bons jogadores Equipe que tem uma bola parada Também boa Com dublinha Mas nós estamos preparados para tudo Chegamos um momento Que eu falei para eles ontem Que a gente não pode mais errar Nós estamos muito focados nesse jogo E nós vamos conseguir o resultado aqui dentro de casa Se não tomar gol Se o time está classificado E o seu goleiro Em Paulinho O Robson Que o que ele fez Domingo e quarta-feira É brincadeira, né? É, ele vem jogando muito bem O Robson Mas os partidos Eles crescem muito Eles crescem muito Atuação dele O jogador que eu confio O jogador que esteve aqui comigo Em 2010 Esteve um grande campeonato Aqui comigo E vem mantendo a regularidade Mas a gente procura Proteger ele mais um pouquinho Para que ele não possa atuar tanto A gente precisa fazer com que Esse ataque nosso Dê mais preocupação A defesa adversária Para que o Robson Não tenha tanto problema lá atrás Mas nós sabemos Que podemos No momento que Fomos atacados Nós podemos Confiar nesse goleiro Porque esse goleiro tem qualidade O Campanaro foi muito mal Aqui domingo Você usou o Paulo César Na quarta-feira Também não foi tão bem Como é que está Essa dor de cabeça No ataque, Paulinho? O Paulo César é um jogador Que vinha sem ritmo Ele era o titular da equipe Machucou E aí ficou quase um mês parado Voltou aos poucos Um jogador de mais mobilidade Do que o Campanaro O Campanaro é um jogador Mais diário do que o Paulo Jogador de mais segurar a bola na frente É mais uma referência O Paulo César se mete mais Se o Paulo estiver normal Não sentir problema nenhum Vai para o jogo normal Porque é um jogador Que a gente sabe Que tem uma qualidade muito grande Cabeceia muito bem Tem o ambidexto Bota dos dois lados Então nós sabemos Que a qualidade dele Vai nos ajudar bastante Se o Paulo estiver normal Vai jogar o Paulo O time deve ser o mês de quarta-feira Com a possível entrada O Adriano Chuva? É, eu volto O Adriano Chuva Se nós tivermos a volta dele Jogar o Adriano Ou temos outro Paulo Também vai atuar E se não voltar o Chuva Temos o Joel ali E pode acontecer também No local hobby Se houver início Um dos dois Se não tiver problema A gente vai ter essa formação No sábado Para liderar o Joel para a meia Ou então Vamos jogar na lateral Ou de chuva também Um dos dois Paulinho Grande jogo no domingo A gente espera o estádio lotado Mais uma vez Duas grandes equipes Jogo da TV Mais uma vez E que infelizmente Só pode passar um Dois times capacitados Mas a gente sabe Que só o mais competente Vai avançar Um abraço E obrigado mais uma vez Paulinho Valeu Satisfação Jogo difícil Nós sabemos disso Só que Nós vamos trabalhar muito Nós vamos trabalhar Para conquistar o resultado aqui Eu respeito muito A equipe do novo operário Espero que tenha um respeito Também de lá Aqui dentro de casa A gente vai tentar fazer o resultado Tá aí Paulo Rezende Técnico do Navirainha Falando do jogo Com o novo operário domingo Futebol na canela Futebol é a nossa paixão